Bruna, ele começa na voz, certo? Lê o Trista versus Brunae Aqui só tem MC Loco Só MC Piscico Onde vocês estão? Batalha da Chico Só MC Piscico Onde vocês estão? Batalha da Chico Bata ele carai Cê é Chicarai Pô, 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 pô Satisfação Batalha da Chico sabe que eu tô com o irmão Mas ele tá na minha frente Você decora enquanto eu ganho na improvisação Ele era o Lê o Trista É o Lê o Trista Mas cê não manda um verso que é bom Troca o vulgo, troca a camiseta Mas não troca as decoradas, né cuzão Por isso eu te bato e formo um argumento na minha frente Você acha que cê é um cara foda Acha que é um cara inteligente Enquanto eu te mostro, mano Cê tá na frente Sabe que agora eu já vou te matar Vou te assassinar Não adianta se adquirir inteligência Se não souber usar Amigo, é que eu queira ser um cara inteligente É que eu sei quem tá na minha frente Eu sei que o tanto de livro que eu já li De uma biblioteca não vira o suficiente Meu truta Sem maldade eu sei que você tá me entendendo Que você também é mito Eu te perguntei sobre essa camiseta Que você falou do Vênus Aqui também tá a bandeira do Egito E eu sei que você faz uma rima Mas tá ligado, maluco Não vale um quilo Enquanto de pancada eu tô fazendo retornar O custo do seu Rio Nilo Cê não entendeu, camarada Por isso que agora eu já vou te matando Sua alma que tá elevando E seu plano espiritual agora vai tá se espadrizando Barulho pra esse round Naquela ordem pesadelo de quem conheceu Pra quem terminou pra eu sair com vontade O barulho para as rimas de Brunayne Computado indiferentemente O barulho para as rimas de Lio Trista Só pra confirmar, Brunayne Lio Trista Marcha, ali o Trista é um a zero Mas tudo que vai Volta Aí, essa caixinha é mais baixa Quem quiser escutar Dá um passinho pra frente Senão vocês não vão escutar o beat Certo, rapaziada Chega mais Senão o bagulho Calma aí Só pra confirmar Tudo que vai Volta Então vocês estão em dia, marcha Vamos Vem geral com a mão pro alto Vem geral Vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto No pior dia da minha vida Eu saio pra rua pra rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aqui a noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem no ouro 3, 2, 1 Acredito que a mudança Seja a evolução do ser humano Pra não entrar em decadência Camarada, você tinha criticado Que eu quero exaltar minha inteligência Mas você não entendeu, camarada Que agora você não teve a ciência Eu posso trocar a camiseta e as rimas Só não posso mudar a minha essência Tem maldade, camarada Então vem na minha Você não entendeu que esse que é o hit Eu posso fazer tudo na minha vida Só não me vender por kit Eu sei que essa porra aqui Malucão, você já tá me tirando Isso aqui pode ser de marco ou não Trutão, o que tá me vestindo É só um pano É um pano e eu não passo pano Porque você tá na minha frente, moleque Por isso que agora eu já tô te alvejando Esse daqui é o liuletrista Cala sua boca, vai comer um alfiche Porque na pista eu sou magnata Depois que você perde, você vira o liul triste Mas você falou até de inteligência Sinceramente, você não tem inteligência Eu vou te bater no truta Os pano é a caça Eu tenho minha essência Eu tenho meu conteúdo Você tá na minha frente Sabe que faz só sua reza Falou que eu sou mito Mito, eles elegem Na minha quebra Além da eles despreza Eu só pego o que eu falo Tá ligado, eu não paro Você tá na frente, moleque Se o assunto é rima Na bala eu intercalo Uma bala aqui no seu pote E a outra no seu lado direito Eu não tinha o que rimar Mas quando eu rimo eu faço direito Terceiro 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 Na casa O que é o terceiro De qualidade Grita Segue Segue Quem começa Eu Brunani Começa na voz Então vamos que vamos Geral com a mão pro alto Rapaziada Eu puxo esse grito Licença pra chegar a família Terceiro Rádio na casa Entende? Geral com a mãozinha pro alto Vem geral com a mãozinha pro alto Geral, 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 geral Terceiro Terceiro Rádio na casa Vocês que pediram Vem geral Aí quem não tá com a mão pro alto Vai perder todo o dinheiro Amanhã que você tem Eternizando Sabotagem Sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer E o que? Morreu ou vai matar Sistema O hip hop Coloca suas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Volta ele, carai Volta ele, carai Isso é Chico, carai Isso é Chico, carai Então agradece, cumprimenta Agradece quem te mata Cê tá na minha frente Seu corpo vai dar na mata Cê acha que cê é um cara foda Sem significante Aonde eu sou lenda Cê não passa de um figurante Cê pode ser lenda Mas você vai ser esquecido Sem maldade, camarada Agora você tá fudido Pra ser lenda Eu sei que eu já perdi O meu horário E com o rap eu só procuro Ser um revolucionário Então entra na fila Pega essa senha E faz seu corre Porque senão eu vou ser rico Não vou morrer pobre Eu sou eternizado E essa é a calamidade Demoninho O Brian Man é lenda Igual o sabotagem Na cena do rap Eu peguei minha senha E espero na moral Sentado enquanto vejo Os boy pegando a fila preferencial Meu truta Cê não entendeu Que você deu sequela Enquanto nós Tá em pé no busão Os playboy sentem amarela Eu sei como é que é Eles têm a preferência Porque vê os militar Chega e faz referência Brunine Eu ao contrário Eu sou arrombado Sempre que eu vejo A polícia é pedra Eu sou o menor revoltado Eu sei que você é o menor revoltado Contra o Estado Então vira o mundo M Quero militares mutilados Aí Sem maldade Essa que é a ânsia Oitenta atira O que separa os militados Militância Nada a ver Seu arrombado Não quero mutilar policial Aqui nesse Estado Cê não tá entendendo Na batida Eu sou igual Eduardo Facção Vou esturar Pra bater neles na ferida Bato neles na ferida E faço na moral O único PM Que eu faço É poesia marginal Isso eu aprendi Por isso é minha vez Vende minha alma Pro Islã Lá em 2016 Muito barulho Uma paz de nada Certo família Muitas rimas Muitas varras Na hora da votação De quem começou Pra quem terminou Pra um só E com vontade Barulho para as rimas De Bruno Aide Com vontade Diferentemente Barulho para as rimas De Lil Trista É isso Lil Trista Pra próxima fase Bado no Comor 9 Rapaziada Obrigado.